Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos entender um pouco melhor o termo astéreosismologia e ver que um grupo de astrônomos desenvolveu uma nova técnica capaz de tirar com precisão parâmetros importantes da estrela usando a sísmica estelar. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para falar de um termo aí que pode causar certa confusão, como vários termos que a gente tem, né? Um termo novo na astronomia, na astrofísica, chamado de astéreosismologia. É basicamente o que a gente chama de sísmica estelar ou sismologia estelar, lembrando que sísmica e sismologia, você coloca muitas aspas aí, porque, óbvio, a gente sabe que a estrela não é como a Terra, a estrela não é, a estrela é formada de gás, é um balãozão de gás, né? Vamos considerar assim para simplificar muito bem, e não tem como as ondas sísmicas se propagarem ali dentro como elas se propagam na Terra. Mas, às vezes, os astrônomos, os astrofísicos, os geólogos, os geofísicos ou qualquer cientista procuram por analogias. Então, vai ficar muito mais fácil, às vezes, você entender um conceito que é muito complexo se você ter alguma coisa análoga aqui na Terra, por exemplo. Então, o que acontece na Terra com a sismologia? Ondas sísmicas propagam pelo interior da Terra, a gente registra essas ondas, estuda essas ondas, e, a partir desse estudo, a gente deriva propriedades, parâmetros importantes da Terra, do planeta como um todo, ou da região que você está estudando. Basicamente, só para vocês terem uma ideia, essa é a técnica usada, principalmente, na descoberta de petróleo. Então, você consegue derivar propriedades importantes e saber que ali você tem um depósito de hidrocarboneto. Isso seria a sísmica, terrestre, a sísmica que a gente aplica aqui. Os astrônomos conhecem bem as estrelas, eles sabem que existem estrelas variáveis, estrelas pulsantes, e eles pensaram o seguinte, será que a gente não pode tirar proveito desses pulsos, dessa variação de brilho da estrela, e estudar isso? E aí, eles desenvolveram, analogamente ao que tem de sismologia aqui na Terra, eles desenvolveram a stereossismologia. Ou seja, eles usam as oscilações que eles conseguem observar no brilho da estrela, ou a variação de brilho da estrela, para estimar propriedades importantes da estrela, propriedades essas que eles não conseguem observar diretamente. Basicamente, é exatamente a mesma coisa. Óbvio, a gente sabe que as ondas sísmicas não se propagam, mas as oscilações das estrelas podem ser estudadas para a gente obter esses parâmetros importantes da estrela. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em você aplicar esse nome na astrofísica, na astronomia, e já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Tem algum problema de aplicar esse nome de a stereossismologia ou de sismologia estelar nesse estudo? Espero que vocês tenham entendido o conceito. Então, se entendeu e se acha legal, já deixa aí nos comentários, antes do vídeo acabar, o que vocês acham sobre isso. Na astronomia, na astrofísica, a stereossismologia é uma área muito nova. É recente, são recentes os trabalhos que são feitos usando a stereossismologia, mesmo porque a gente precisa ter equipamentos capazes de observar, precisa ter telescópios e instrumentos acoplados a esses telescópios que meçam essa variação de brilho com precisão, ou ter telescópios espaciais que meçam essa variação de brilho, como o Kepler ou como outros, daqui a pouco eu vou falar para vocês, e a partir daí também ter técnicas de processamento de dados, ou seja, você precisa desenvolver algoritmos, modelos, são muito importantes para você poder estudar esses dados que os astrônomos observam. Com isso em mente, um grupo de astrônomos acabou de desenvolver uma nova metodologia de análise de dados ligados à stereossismologia. Eles fizeram um modelo muito complexo, muito interessante mesmo, um modelo computacional, que agora, ao invés de tentar ajustar um único modelo para os dados observados, eles usam técnicas probabilísticas e tentam criar a probabilidade de vários parâmetros e criar, sim, um conjunto de modelos. E a partir desse conjunto de modelos, eles pegam aquele que melhor se ajusta aos dados. É uma técnica nova, é uma técnica muito interessante, e essa técnica se mostrou muito eficiente, porque reduziu a incerteza de forma drástica. Uma grande coisa que tem quando a gente faz medidas indiretas, no mesmo caso da sísmica aqui na Terra e da stereossismologia, é que a incerteza é muito grande, porque a gente não está medindo nada diretamente. Nós estamos inferindo uma medição a partir de outra, e isso gera incerteza no seu dado, isso gera incerteza no seu resultado. Então, muita gente trabalha só na redução das incertezas desses parâmetros, já é uma grande coisa. E esse novo modelo que esses astrônomos propuseram, trabalha justamente nisso. Eles aplicam técnicas probabilísticas para reduzir o máximo possível o erro, a incerteza nos dados, e a partir daí obter parâmetros estelares com maior precisão para poder entender como são as estrelas, a sua idade, a sua massa, o seu raio e tudo mais. Então, basicamente, é isso que eles fizeram. Para testar a técnica, eles resolveram observar a estrela chamada HD 176465, uma estrela binária. muito interessante porque os dois membros desse sistema oscilam. Então, eles poderiam medir as duas estrelas. São estrelas já conhecidas, já observadas. E a partir daí, através desse novo modelo deles, que é o chamado IMS, que é a Astero Seismic Insurance on Massive Scale, eles conseguiram caracterizar por completo as estrelas, incluindo a massa, o raio das estrelas e as suas idades. Alguns resultados importantes, eu vou deixar o artigo aqui na descrição para quem quiser ler, e vou deixar um artigo, o artigo original, que propõe a Astero Seismologia também aqui na descrição, para quem quiser entrar um pouco mais a fundo nessa área da astrofísica. Dois resultados importantes. O primeiro deles, que uma das estrelas teve a sua idade estimada 500 milhões de anos mais jovem do que era estimada anteriormente, e a outra, a partir da Astero Seismologia, eles conseguiram detectar com precisão a abundância de metais dentro da estrela, viram que a abundância de cada uma era igual, e com isso eles chegaram à conclusão de que as estrelas se formaram na mesma nuvem molecular. Isso aí tem uma importância muito grande para você poder estudar outras estrelas, saber como que elas nasceram, saber como que elas evoluem, e possivelmente entender como elas vão morrer no futuro. O que os astrônomos vão fazer agora? Agora eles vão continuar testando, mas o grande objetivo deles é esperar por dois grandes novos telescópios que vão trabalhar basicamente como o Kepler, o TESS e o PLATO. Eles vão trabalhar medindo a curva de brilho das estrelas, ou seja, vão medir a variação de brilho das estrelas, vão ser medidas muito mais precisas, e vão ser muito mais medidas. Com isso, esses astrônomos vão poder aplicar essa técnica, com certeza obter resultados mais precisos, refinar o seu modelo, porque vão ser muitos dados, então eles vão ter uma estatística muito boa para poder comprovar se esse modelo funciona ou não, ou seja, o desenvolvimento aí natural da ciência. Como eu falei, a astereossismologia, esse nome gera muita confusão, muita gente não gosta de você chamar, porque é onde já se viu, não tem onda sísmica na estrela. Isso é verdade, a gente sabe disso, mas, como eu falei, essa analogia às vezes é pertinente para a gente poder entender. A astereossismologia é algo muito complexo, muito complicado, são poucas as pessoas que trabalham nisso, é uma área super nova na astronomia e na astrofísica, e às vezes a analogia ajuda a ter um melhor entendimento. Como eu falei, eu não vejo problema nenhum, quero saber a opinião de vocês, e com certeza, a astereossismologia aí, semana passada eu postei um vídeo falando sobre a estrela mais esférica, o objeto mais esférico do universo, que só foi possível chegar a essa conclusão com a astereossismologia, e agora esse novo conjunto de parâmetros que você consegue obter usando essa técnica. Sensacional ver a astronomia se desenvolvendo, e com os novos telescópios aí, vai se desenvolver ainda mais. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, agora para vocês o vídeo aí para mostrar esse novo modelo, esse novo modelo computacional, para analisar os dados na área da astereossismologia, e obter aí os parâmetros estelares com maior precisão do que antes, e também tentar dar um gás aí nessa ciência, que é a nova, e que com certeza vai se desenvolver muito, vai ajudar muito os astrônomos a analisarem as estrelas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários, principalmente, o que vocês acham dessas analogias, chamar de astereossismologia, se você viu algum problema ou não, deixe aí nos comentários, devianti.com.br, patreon.com.br, space today, science vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é César Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!